Ao todo são cinco estudantes, alguns no ensino médio do Colégio SESI em Pato Branco, outros são egressos. Eu sou o Alan Felipe Buesin, eu sou ex-estudante do ensino médio aqui do Colégio SESI, agora eu sou egresso, saí no ano passado. Eu sou o João Pedro, estou no terceiro ano do ensino médio, João Pedro Scheisbach. Meu nome é Lucas Matheus e eu estou no terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Marcelo Savitsky Jr., eu já passei pelo terceiro ano aqui no SESI e eu estou cursando a faculdade atualmente. Meu nome é Gabriel Couto, eu já finalizei o terceiro ano no ano passado e agora eu sou egresso aqui do colégio participando desse projeto. A equipe criou a plataforma TechOn, que aproxima jovens e empresas do setor de tecnologia da informação. O trabalho é coordenado pelo professor Douglas Henrique Batista, do Unidep. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, até 2025 o Brasil vai precisar 800 mil pessoas formadas em tecnologia da informação. Mas neste período a previsão é de que sejam formadas apenas 52 mil pessoas. A plataforma criada pelos estudantes, além de aproximar as empresas daqueles que já estão interessados, procura estimular o gosto nas crianças, jovens e adolescentes por essa profissão. Um mercado de trabalho atrativo. A gente pensou em criar um link entre as empresas de tecnologia aqui do nosso polo de Pato Branco com os estudantes de ensino médio. Por que que acontece? Muitos estudantes de ensino médio, eles acabam saindo do colégio e não tem muita ideia de qual profissão seguir. E o mercado de tecnologia é um dos que mais tem crescido nos últimos tempos. E a nossa ideia é poder formar esses profissionais, às vezes cursarem e poder entrar no mercado de trabalho um pouco mais experientes para eles já chegarem sem estar no estágio zero nas empresas de TI. Na plataforma, a lista das empresas que já são parceiras. Os alunos interessados podem entrar nela e se inscrever o que vai encurtar caminho para uma profissão que com certeza não vai decepcionar na questão financeira. Na lei da oferta e da procura, paga bem. É um mercado que continua crescendo, tem bons salários e é muito fácil também de aprender. A imersão dentro do mercado de tecnologia não é difícil. Então é um mercado que com certeza o jovem pode se interessar. A proposta da plataforma tornou a equipe uma das concorrentes ao prêmio do desafio Liga Jovem do Sebrae Nacional, dia 20 de março em São Paulo. Basicamente o desafio é, os alunos precisam pensar em problemas que envolvem ensino médio, que envolvem a comunidade e justamente pensar em soluções para poder ajudar e resolver essas questões dos problemas. Eles já superaram uma fase, agora tem a semifinal e ceder a final. Foram mais de 1.200 equipes inscritas a nível nacional, 600 completaram todas as tarefas que o desafio propôs e agora nós estamos entre as 100 finalistas do Brasil junto com mais duas equipes do Paraná. A equipe está confiante. Vencer já é satisfatório, mas a premiação é estimulante. Uma coisa muito legal que também nos motiva muito é que os vencedores, os seis vencedores a nível nacional vão ganhar uma viagem para a Espanha, para a Madri, para conhecer o ambiente de inovação, empresas tecnológicas lá de Madri. Bom viagem, então. Muitas graças. Muitas graças. Muitas graças. Tchau.